E ô pessoal, fala aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, que é não começar na produção de conteúdo por medo, né? Ah, eu tenho medo de começar a fazer live porque é tarde demais, já tem gente demais, etc. Ah não, eu tenho medo de começar a fazer vídeo no YouTube porque eu não sei gravar, não sei editar, é tarde demais, já tem gente demais, etc, né? E a gente esquece nessas horas do básico. E o que é o básico? É você dar o seu primeiro passo. Se você tem vontade de ser um produtor ou uma produtora de conteúdo, você precisa começar de algum lugar. O que acontece se você começasse agora? Você vai fazer um monte de vídeo, esses vídeos não necessariamente vão ser bons, isso é verdade, né? E dali a dois anos você já vai ter pego experiência, você já vai ter aprendido como gravar um bom vídeo, editar um bom vídeo e você já vai estar sabendo fazer, certo? Aí ao invés de começar agora pra daqui a dois anos a pessoa saber fazer e começar mesmo, crescer o canal e coisas assim, ela prefere não começar agora pra eventualmente acabar cedendo e começar depois e dali a dois anos só você conseguir chegar no ponto que você já poderia estar hoje se você tivesse começado no passado. A pergunta que eu quero fazer pra você que tá assistindo é, o que você tá esperando? De fato, existem contextos de vida diferentes, né? Ah, eu não tenho um computador bom, não tenho recursos, não tenho tempo, eu tenho um trabalho, eu tenho filhos, etc. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que as coisas podem começar no seu tempo, cara, no seu ritmo. Imagina a seguinte situação, você chega todo dia na sua casa e você vai lá e você coloca uma pedrinha numa gaveta, tá bom? E ao longo de anos essa gaveta vai tá cheia, então você pode sim estudar as plataformas e você pode sim no seu tempo ir fazendo as coisas devagar. Pra aí, quem sabe, dali uns anos, uma certa base de seguidores e um potencial de aquilo te dar um retorno financeiro, você pensar se dali não vale a pena você se dedicar mais tempo a isso, né? Se você já chegou ali fazendo tão pouco, então imagina se você for full time agora, né? Mas se você nunca começar, nunca vai ter essa base, né? Pra você trocar esse contexto de vida, trocar um trabalho formal, né? Pela produção de conteúdo e coisas assim. Se vocês quiserem, comentem aqui nesse vídeo que eu vou chamar streamers que são pais de família, que tem filho, que tem trabalho, que trabalham com outras coisas, mas que também são produtores de conteúdo pra gente bater um papo legal pra vocês a respeito disso, beleza? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu conheci um viewer meu que ele tinha 15 anos e ele decidiu que ele queria ser um produtor de conteúdo. Mas convenhamos que com 15 anos não dá pra pessoa se dedicar inteiramente a lives, né? Ele começou um perfil no Instagram do jogo que ele gostava, do tema que ele gostava. Passou 4, 5 anos, hoje ele tem 80 mil seguidores no Instagram. E hoje o contexto de vida dele mudou. Ele já fez o ensino médio, já fez a faculdade, etc. E ele já ganha um dinheirão só com esse Insta. E hoje que ele tem esse dinheiro e que ele tem esse tempo a mais, ele pega essa base de seguidores que ele construiu, ele pega essa comunidade e chama pra assistir ele ao vivo. Vai pegar o verificado da Twitch em coisa de meses. Ele é um exemplo perfeito disso que eu tô falando. De que se você realmente quiser, não tem por que você ficar parado agora, né? Você pode não tá fazendo no momento aquilo que você tem vontade de fazer no futuro. Mas existem várias formas de você ir construindo essa sua casa. Tem muita gente hoje que faz tudo. Vídeo, edita, posta, etc. Tudo pelo celular, sem sequer ter um computador. Tem várias plataformas hoje em dia, igual o TikTok e outras, que você faz inteiramente pelo celular. Tem muitas pessoas que tem canais do YouTube inteiros que ele faz tudo pelo celular. Grava, edita, posta, etc. Então eu não acho que isso hoje em dia seja necessariamente uma limitação. O que eu quero passar com esse vídeo é que se você tem vontade de ser um produtor de conteúdo, não vai ser tarde nunca pra você começar. Às vezes você que tá assistindo esse vídeo, no passado já sentiu vontade de ser um produtor de conteúdo e lá na época você falou, ah não, acho que é tarde pra mim começar. Hoje você ainda tem vontade e ainda não começou. Se você tivesse começado lá atrás, você poderia estar vivendo essa realidade hoje. Da mesma forma que se você estiver assistindo isso agora pensando, ah, acho que eu ainda não vou começar, dali a alguns anos você vai ver que você poderia estar vivendo essa realidade. E você ainda não vai ter começado. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela deu um exemplo muito bom. Ela fez uma metáfora comparando produção de conteúdo com construir uma casa. As pessoas não planejam uma casa cômodo a cômodo, senão ela fica simplesmente maluca. Ninguém vai lá construir uma casa e faz assim, não, primeiro eu vou fazer a sala. Aí vai lá, faz a sala e tal. Pinta, né, deixa toda pronta. Ok, acho que agora eu vou fazer uma cozinha. Não, você faz a base, você já tem a planta, você já planeja toda a estrutura e você vai crescendo todas essas coisas juntas, tá bom? Pra que você tenha várias rendas, pra que se uma coisa der errado você ainda tenha a outra. Ah, mudou ali alguma regra, a live não dá mais dinheiro? Pô, ainda bem que eu tenho meu canal do YouTube, ainda bem que eu tento outra coisa, né? Vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Então, é digamos que uma necessidade de que uma hora ou outra você vai sentir, ou você vai ter a necessidade disso, caso você queira realmente viver do seu conteúdo, viver bem, ganhar bem e tudo mais, né? E muitas vezes por esse medo de errar, as pessoas não começam. Mas o meu ponto aqui é que ninguém começa fazendo live sabendo o que tá fazendo. Quando você vai fazer as suas lives, você vai lá, você mete a cara, você começa de um jeito que você acha que é certo, e com o tempo você vai aprendendo a ser um bom streamer, a ser um bom produtor de conteúdo. E depois você olha pra trás e você fala, nossa, olha que jeito que era a minha live, né? Mal sabia conversar na frente da câmera, mal sabia criar esse engajamento, né? Esse entretenimento ao vivo. Coisa que hoje eu sei fazer porque eu fiz e fiz e fiz e fiz bastante, certo? É a mesma coisa com vídeos. Ninguém vai começar sabendo fazer um bom vídeo. Ninguém vai começar tendo um canal assim, bonitão, organizadão. Tem gente que consegue, né? Tem gente que se planeja, estuda bem direitinho e faz a coisa direito desde a primeira tacada. E elas são recompensadas por isso, né? Mas a maior parte de nós, a gente começa na tentativa e erro. Você começa fazendo vídeos de algo e aí você vê que não é aquilo que você gosta, você vê que não é esse estilo de vídeo que você gosta, e você vai se descobrindo e vai se aperfeiçoando. Mas pra puxar o gancho, né, do vídeo passado, enquanto que existe a pessoa que, digamos que só se focou em algo durante anos, só se concentrou naquilo, tem as pessoas que desde o começo entendem que uma hora ou outra aquilo vai ter que existir na vida ou carreira dela de produtor de conteúdo. E desde o começo elas fazem isso em conjunto com as lives e as outras coisas. mesmo que seja pouco, cara, mesmo que seja um vídeo por semana, vídeo semana sim, semana não, né? No seu tempo você vai aprendendo a fazer a casa como um todo. Porque mesmo que demore mais pra você chegar na realidade onde você já ganha bem com o seu conteúdo do que a pessoa que só fez algo diretamente, muito provavelmente ao longo do tempo isso vai compensar mais pra você. Porque quando todas essas coisas derem certo em conjunto, quando a casa estiver pronta inteiramente, você vai ganhar bastante, né? E uma coisa vai explodir a outra, né? O seu canal do YouTube vai trazer gente pra te assistir ao vivo porque eles são sua base de seguidores, a comunidade que você criou seus fãs e eles querem poder interagir ao vivo com você. E isso acontece na Twitch, né? As pessoas que te assistem ao vivo podem continuar interagindo com você e consumindo seu conteúdo mesmo quando sua live não estiver ao vivo lá no seu canal do YouTube, né? Então, fica esse engajamento infinito de uma comunidade que você tá criando. Então, galera, é mais isso que eu queria trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí a todos vocês. Um beijo. Quem sabe a gente não se vê aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.